Alô, por que você não me atendeu? Já tá uma obra ocupadão, o seu piberde quase morre do coração Amor, e a luz ocorre pra te ver, meia grana da passagem Manda as horas pra gente matar a saudade Vou beber mais de você, querendo ir, querendo ir Vou beber mais de você, querendo ir, querendo ir Vou beber mais de você, querendo ir, querendo ir Vou beber mais de você, querendo ir, querendo ir Antes de você eu era do mundão, gratidão, minha princesa Toda minha cabeça só me fez crescer, volta até o que eu vou dizer Vou beber mais de você, porque de mim, porque de mim Vou beber mais de você, porque de mim, porque de mim Vou beber mais de você, porque de mim, porque de mim Vou beber mais de você, porque de mim, porque de mim Vou beber mais de você, porque de mim